Música Hoje, vender um imóvel para mais de uma pessoa é crime, mas é raro de acontecer, porém ainda existe e pode ser considerado estelionato. Conheça um pouco mais sobre este assunto no quadro Sonho ou Pesadelo. Música Imagina você que comprou seu imóvel na planta, esperou alguns anos para ficar pronto. Pega a chave, entra na sua suposta casa e de repente ela está sendo decorada, mobiliada por outra pessoa. A venda de um mesmo imóvel para mais de uma pessoa era mais comum alguns anos atrás, porém ainda existe. Há um risco de a incorporadora vender para outro e esse outro contrato vir a ser registrado porque o primeiro não foi registrado. Você me perguntou se aquele que é o primeiro que compra sempre é o dono? Depende. Se ele registrar, ele é. Se não registrar, ele corre o risco. Evidentemente, se a incorporadora for inidônea, for uma empresa estelionatária ou que não cumpra a lei, ele corre o risco de não ser o considerado, nem o compromissário comprador. A matrícula mãe é a matrícula do terreno, que quando a construtora compra, faz uma parceria para construir um prédio em um determinado terreno. Uma vez que essa parte prévia do cartório seja cumprida, isso deve ser enviado para a prefeitura, junto com as especificações técnicas do empreendimento. Uma vez que seja aprovada a obra, é expedido o alvará de construção. Daí deve ser feito o registro da incorporação. A partir daí, e só a partir daí, e isso é muito importante de frisar, a incorporadora pode começar a comercializar os futuros apartamentos, porque eles não existem ainda. O que existe é um terreno que foi objeto de incorporação. E essa incorporação foi registrada na matrícula mãe, que é a matrícula do terreno. Porém, algumas vezes, a pessoa na hora de comprar assina um contrato que consta uma cláusula, informando que se a mesma deixar de pagar a prestação do imóvel por um determinado tempo, a incorporadora ou a construtora poderá vender o mesmo imóvel. As pessoas que compram não leem o contrato, elas simplesmente vão lá e assinam, porque é uma questão muito mais emotiva do que racional. Deixam de ler, a construtora revende o imóvel, porque ela deixou de pagar, e aí ela fica sem condições de reaver o imóvel dela. Não é possível você prever essa situação, mas tem como minimizar o risco. Então, é importante que todos os contratos sejam lidos com atenção e, se possível, acompanhados por um especialista. Você assinou o contrato, vá até o cartão de registro de imóveis e registre o contrato de compromisso. Não é a escritura, é o contrato. Pagou todo o imóvel, faça a escritura e registre a escritura também no cartório de registro de imóveis, porque não adianta só ter a escritura. A escritura é só uma quitação de que você pagou todo o imóvel, mas você só vai ter a propriedade formal com o registro da escritura no cartório de registro de imóveis. Agora, falando em pagamento, uma opção é o consórcio imobiliário, que possui apenas uma taxa administrativa e a correção monetária, o que se torna mais barato e um prazo para pagamento mais curto do que o financiamento. Porém, é necessário esperar ser contemplado. Por sua vez, o financiamento é mais rápido. O financiamento de imóvel é um dos empréstimos com juros mais baixos do mercado, porque você tem uma garantia real, que é o bem que você está comprando. Mas, se caso a pessoa não conseguir pagar o financiamento, ela deve procurar o banco, tentar um acordo, renegociar. Senão, o proprietário perde o imóvel. Feitas todas as tentativas para uma renegociação, e mesmo assim ele não conseguiu, infelizmente ele tem que tentar repassar o imóvel. Porque, passado essas tentativas, a instituição financeira vai, de fato, retomar o bem, se não houver o pagamento do financiamento. Outro problema muito frequente é o famoso contrato de gaveta. É preciso tomar muito cuidado com quem vai assinar como vendedor, e se, de fato, é proprietário do imóvel. É um contrato feito sem observância das formalidades legais, e que não é levado a registro exatamente por ser ilegal. Uma situação muito comum aqui em Alphaville. Eu comprei, há alguns anos atrás, dois terrenos no Tamboré 11, e, como muitos moradores da região, eu fiquei com o contrato de gaveta por muito tempo, talvez por desinformação, por não saber dos riscos que ocorriam. A falta de conhecimento gera uma insegurança, e gera uma... você acaba não conhecendo os riscos que você está correndo. Já para o banco e para o cartório, o contrato de gaveta não é válido. O nosso contrato é o que vale, é o CPF da pessoa que está registrado no banco, que ele assinou o contrato. Se ele repassou esse imóvel, se ele fez um outro contrato, não sei te dizer juridicamente. Para a instituição financeira, não existe. No direito brasileiro, a propriedade de um imóvel só se transmite com o registro do contrato ou da escritura no registro de imóveis. Geralmente, o contrato de gaveta se faz porque há algum impedimento para a pessoa estar vendendo o imóvel ou estar comprando. Então, ele não vai poder ser registrado no cartório de registro de imóveis, então você não tem garantia nenhuma que esse contrato de gaveta depois vire realmente uma... se torne uma escritura pública para você ter a propriedade do imóvel. Legenda Adriana Zanotto